Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial de make, que é o primeiro vídeo da série de formatura que eu vou fazer pra vocês. Então vai ter um vídeo que é de make, que é esse que eu tô fazendo agora, o segundo que vai sair é de penteados, que são dois penteados lindos que eu usei na formatura, e depois um vídeo com três looks incríveis, diferentes assim, pra vocês usarem assim de inspiração, caso vocês tenham a formatura de alguém pra ir, alguma amiga, ou até mesmo a sua formatura. Então eu espero muito que vocês gostem desse tutorial de maquiagem, ele é bem neutro, ele é bem fácil de usar, ele é bem versátil, você pode brincar com diferentes tons de batom e iluminador. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu sou Natália Nakano em todas elas, então você me encontra no Instagram, Snapchat, Facebook e o Twitter. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra você não perder mais nenhum vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos começar o tutorial. Primeiro eu vou começar passando uma base, a que eu tô usando é uma da Bobbi Brown Skin Foundation, com protetor solar, que é muito boa. E eu gosto de base bem levinha, assim, eu não gosto daquelas que fica assim, tipo, no seu rosto. Então essa aqui é a que eu tô usando. Vou aplicar ela com uma esponjinha mesmo, que como vocês podem ver, ela é bem líquida. E daí eu vou espalhar. Ela não dá tanta cobertura assim, mas eu acho que pra mim é o suficiente, assim. Deixa a pele, assim, mais homogênea. Eu gosto. Depois disso, eu gosto de passar um pouquinho de corretivo. Eu vou usar o meu da MAC Pro Longwear Concealer, na cor NC25. Ele é um pouco um tom, um pouquinho escuro, assim, pra minha pele, mas depois que você passa as outras coisas, ele fica bom. Pego só um pouquinho no meu dedo e com o dedo mesmo eu aplico com batidinhas. Pego o restinho, aplico. Prendei meu cabelo de verdade, né? Perdoe também, tá lindo. Próximo passo é passar o bronzer. Eu ando gostando muito, assim, principalmente pra maquiagem, assim, que eu quero que dure muito mais tempo, usar um bronzer líquido meio pastoso. E o que eu vou usar hoje, eu falei nos meus favoritos top 5 de bronzers, é esse aqui da Katarine Hills. Ele é um paint stick na cor 5. Então ele é bem escurinho, assim. Vou pegar ele com um pincelzinho de cerdas sintéticas. Passar bem de levinho, assim, e contornar. Com o restinho, assim, que tem no pincel, eu gosto de passar um pouquinho no nariz. Mas só um pouquinho. Depois de ter passado todos esses produtos líquidos, assim, o que eu gosto de fazer é matificar a pele. Então eu vou usar um pó transgusto. O que eu tô usando é o da Mary Kay. E com uma esponjinha mesmo, assim, eu vou dar umas batidinhas. Só pra matificar bem a pele. E agora, pra intensificar um pouquinho o bronzer, assim, dar uma marcadinha maior, eu vou usar o pó da Vult na cor 6. Pra dar uma leve coradinha. Isso vai fazer com que o seu bronzer dure, tipo, a noite toda. E depois, pra dar uma coradinha nas bochechas, eu vou passar um blushzinho, que ele é um tonzinho pêssego que chama Sun Basique. Daí eu só vou dar uma coradinha nas minhas pêssegas. Agora a gente vai passar pros olhos. Então eu vou dar uma zoomificada aí pra vocês verem um pouquinho melhor. Pros olhos, a primeira coisa que eu gosto de fazer é preencher a minha sobrancelha. E o kit que eu tô usando hoje, ele é da Vult. Ele é excelente, tem tudo o que você precisa. Eu gosto de usar o tonzinho mais escuro. E é com ele que eu vou preencher a minha sobrancelha toda. Eu adoro sobrancelha marcada. Tô até cogitando fazer aquela definitiva, sabe? Que todo mundo vai fazer. Tá fazendo? Ó, que diferença. Pras minhas sombras base, assim, de hoje, a paleta que eu vou usar é essa aqui, ó. Também da Katarina Hills. E eu vou usar alguns tons de marrom. Porque normalmente, assim, são as cores que eu mais gosto de usar mesmo. E eu vou usar como base pra fazer um degradê esse marrom aqui. Que ele é mate. E vou passar ele aqui na minha boca. Com um pincelzinho, assim, mais fofinho, mas nem tanto. Vou pegar uma corzinha, um tom de marrom um pouco mais quente. E vou passar ele aqui no meu côncavo. E com isso eu vou começar a esfumar. E agora com o pincel limpo, assim, bem de esfumar mesmo, eu só vou limpar. Eu não gosto de maquiagem com muito brilho. Mas com a minha formatura, eu decidi jogar um pouquinho de brilho. E o que eu tô usando é esse aqui da MAC, que é o Soft and Gentle, que ele é o iluminador deles. Daí eu vou passar ele, tipo, no rosto todo. Incluindo um pouquinho na sombra, assim, que daí vai dar uma metalizada. Vou pegar ele com esse mesmo pincelzinho aqui, ó, pequenininho. E passar abaixo da sobrancelha. Na parte interna do olho. Um pouquinho aqui. Olha, já dá uma puta de uma diferença. Depois um pouquinho aqui. Com o pincelzinho chanfrado, Eu vou pegar os mesmos tons de sombra que a gente usou e fazer um degradê aqui abaixo dos meus olhos. Então eu vou começar com um tom do marrom mais escuro. E depois com um tonzinho mais queimado. Aqui. E com esse mesmo pincelzinho, na parte de cima dos olhos, eu vou pegar uma sombra preta mate. E passar aqui em cima. Só pra deixar o olho um pouco mais dramático. Não precisa ser perfeito. Calma que a gente já vai esfumar. Depois com esse pincelzinho, passa esse intercílio. Daí dá uma escurecida na raiz dos cílios. Essa é a intenção que eu tenho passando o preto. Escurecer a raiz dos cílios. Pra tirar os respinguinhos que caem, tipo, embaixo do olho. O que eu gosto de fazer é pegar uma esponjinha com um pouco de base e passar. Porque daí tira qualquer pozinha, assim, de sombra. Principalmente a preta, sem borrar. Porque ela gruda na base. Daí fica assim. Bom, gente. Pros olhos é só isso. É uma coisa bem simples mesmo, assim. Só que ela dá uma intensificada no teu olhar, assim. E deixando natural. Que é uma maquiagem que eu gosto. No dia da formatura mesmo, eu usei cílios postiço. Mas eu tô sem cílios postiço aqui em casa hoje. Então, eu vou passar um rímel e vou mostrar pra vocês o que eu gosto. Meu rímel preferido é o da Colossal. E o que eu gosto de fazer primeiro é passar um Curvex nos meus cílios. E depois passar o rímel, assim, umas três camadas, assim, bem intensas de rímel. Pra deixar ele bem marcado. Mas quem quiser e tiver prática também, pode colocar o cílios postiço. Porque fica maravilhoso. Eu amo cílios postiço. Olha como uma camada já dá diferença. Agora vamos para a segunda camada. Uma camada abaixo. E normalmente é isso pros olhos. Agora, o último toque final, antes do batom que eu gosto de fazer. É passar um pouco mais de corretivo abaixo dos olhos, assim. Pra tirar qualquer imperfeição. E essa segunda camada que eu vou passar, ele é da Mary Kay. É o corretivo amarelo. E eu gosto de pegar um pouquinho no dedo. Aplicar bem pouquinho. E depois com um pincel V. Passar. Eu acho que ele dá uma iluminada bacana, assim. E eu gosto de ter uma coisa mais iluminada, assim, abaixo dos olhos. Com isso a maquiagem tá feita e agora é só escolher o batom. Como eu tive três dias de festa, cada dia eu usei um batom diferente. Teve um dia que eu usei o Diva da MAC. E teve o outro dia que eu usei um mais nudezinho. E é o nude que eu vou passar hoje. O que eu usei foi o Taupe. Ele é o meu batom preferido. Eu acho que quem me segue sabe. Ele é maravilhoso. Ele é um tom de marrom. Que eu amo. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É super simples de brincar, de mexer, de usar. E esse é um dos meus looks favoritos, assim. Eu uso ele pra qualquer lugar. Ele é um look coringa. E ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que eu tenha dado umas diquinhas aí. Que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Numa make mais bapho. E se vocês curtiram o vídeo, por favor, não deixem de compartilhar com todos que vocês conhecem. Porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Pra gente ficar um pouquinho mais conectado um com o outro. E por favor, deixem aqui nos comentários abaixo que vídeo vocês querem ver da próxima vez. Porque eu vou amar ver as ideias de vocês. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.